Smartphone Samsung Galaxy S6 com câmera de 16 megapixels, tela de 5,1 polegadas, 4G, Wi-Fi, 32 GB. Sutrienda-se com este modelo de smartphone diferente de qualquer outro que a Samsung já tenha produzido. Com design inovador, o novo Samsung Galaxy S6 Edge está ainda mais requintado, com bordas curvas e detalhes metalizados. Disponível em três cores, cada uma com seu código de produto específico. Abra seus aplicativos e jogos com muito mais velocidade com o processador Octa-Core e com 32 GB de memória interna. Você vai poder armazenar fotos, vídeos, músicas, aplicativos e o que mais desejar. Além dos incríveis 3 GB de memória RAM, o smartphone Samsung Galaxy S6 Edge G9251 vem com uma novidade. Tela curva Super AMOLED de 5,1 polegadas, com resolução Quad HD de 1440 x 2560p, revestida com vidro Gorilla Glass 4, que o torna 50% mais resistente que sua versão anterior. Smartphone Samsung Galaxy S6 Edge G9251, com câmera de 16 megapixels, tela de 5,1 polegadas, 4G, Wi-Fi, 32 GB. Surpreendente! Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.